E hoje eu trago uma ideia feita com caixa de ovos Então bora para o vídeo Vou separar os cubinhos da caixa Em seguida eu vou modelar cada um Aqui eu fiz a olho mesmo Mas se você preferir é só fazer a marcação Dando o formato de um coração Vou colar cinco corações um do lado do outro A cola que eu utilizei aqui foi cola de silicone Em seguida eu vou pintar Aqui eu utilizei tinta de tecido Mas se você preferir pode utilizar tinta acrílica também Que fica bem legal Vou utilizar também tampinhas de garrafa pet e vou pintá-la Vou utilizar também tampinhas de garrafa pet e vou pintá-la Tinta de garrafa pet bem no meio Também vou reaproveitar uma caixa de pizza Vou fazer a marcação onde eu vou cortar utilizando uma tampa Por cima do papelão eu vou colar meu decoração aqui no meio que coloca em árvores de natal. Aqui eu utilizei cola de silicone também, vou colar as flores que eu fiz por cima desse enfeite. No meio eu vou colar um laço feito com fita decorativa. E olha só que lindo que ficou essa guirlanda feita com caixa de ovos e estampa de garrafa pet. Olha só que ideia legal. O material que ia para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. E aí, o que você achou dessa ideia? Gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia. Deixe o seu like. Compartilhe nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí